Corre! Gente, cadê você? Gente! Léo! Você já tá na saída? Você tá na saída, Léo? Eu tô na saída, mas, gente, vai ter que ser um de cada vez. Por causa que... Ah, não. A gente vai ter que entrar. Bora! Pronto, gente! Tô aqui na saída também, Léo. Oh, você vai ter que descer aí, Miguel. Desce, desce. Aí depois você vai achar um buraco, aí você vem. Aqui, Léo! Bora, sobe, sobe. Eu vou aparecer aí no final, Léo. Gente, vai esperar. Tem um bicho? Tem um bicho? O quê? Tem um bicho? Léo, bora! Bora! Todo mundo vai ser teleportado, gente. Gente, agora... Gente, agora acredita em mim. Agora só fica agachado. Agora só pode ficar agachado, Léo. Na real, ó, gente. Quando eu dizer pra vocês ficarem agachados, é só... É pra vocês ficarem, viu? Porque eu vi um vídeo de tutorial. Minha tela tá preta pra você. 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 Gente! Gente, não precisa... Gente, não precisa ficar agachado agora, não. É depois que fica agachado. Agora não precisa. Espera aí, gente. Espera, espera. Tá, bora esperar, Léo. Espera, Léo, gente. Aqui é onde a gente tá, não tem nenhuma entidade. Tá, bora lá. Ô, gente. Gente, agora não precisa agora, não, Léo. Agora não. Pode vir. Aqui não, mas depois vai ter. Gente, acredita em mim ou não. Mas nosso objetivo é pular daqui. Eu não sei. Boa, Miguel. Ô, gente. Agora é pra ficar agachado. Léo, se ficar em pé parado também funciona. Mas é melhor ficar agachado. Gente, a gente vai ter que achar a chave. Ó, só fica agachado. Agacha. Gente, segura, Léo. Léo, segura o control. Segura o control. Léo, segura o control. Pronto. Agora a gente pode andar. Tá vendo isso daqui? Gente, tá vendo isso daqui? Então. Gente, não pode mais sair daqui. É muito lento. É muito chato. Gente, bora procurar a chave. Bora procurar a chave. Tem como abrir essas gavetas? Tem. Não. Gente, se esconde. Gente, fica aqui, ó. Fica aqui. O bicho vai passar. Fica quieto. Eu ganhei um agachadinho. Você vai botar seu ímã pra segurar o control, né? Pra bom que eu tenho o computador da minha mãe. E o computador da minha mãe não tem o funcionamento do ímã. O bicho vai botar seu ímã. Não. Não. Vai passar agora. Mas vai passar. Ele vai passar. Eu tô morrendo de cagada. Vou pegar essa mulher aqui. Claro que tá morrendo de cagada. Eu posso ficar em pé parado? Au. Dá pra ficar. Gente, o bicho vai passar. Bora ver. Coração já batendo. Calma. Não. Não. Olha aí, cachorrinho bonito. Olha aí, cachorrinho bonito. Olha aí, parece chigrinho. Parece chigrinho. Ele parece mais um chigrinho. Uma balinha, uma balinha, uma balinha. Parece você. Parece você. Você. Vai passar agora. É, parece. Parece. Oi, gente. O piado. Bora ir andando bem devagarzinho pra o demônio não ver a gente. Tá bom. Eita porra. O que é isso, Tim? Miguel tirou o chip. Eita, isso, grama. O que é isso? Me chuveiro. Ah, pega a câmera. Qual o seu pé? Eu tô filmando. Eu também. Só que não. Agora eu tô. Mano, o bicho vai ficar aqui infinito, é? É? Ele quer cagar. Tá jogando? Tá jogando? O que é? O que é? Ih, mano. Oxi. Ele é o seu Léo. Não. O que é? Esse bicho é preto e ele não tem caro. É. Tá sério. É uma pancake. É uma pancake. Tch, 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 tch. É uma pancake. Tira a câmera, né? Você já filmou. Tá. Bicho feio do capiroto. Ai, meu Deus do céu. Bicho feio da poxa. Bicho feio parece que tá... Quanto a forma que é criada, foi lá. Né, Léo? Bora. Deixa aí, ó. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É, é. Isso que tá ligado, não. Por que que apareceu? Quero dizer que ninguém pode falar com o meu treinador. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, meu Deus. Sério, gente. Que que é isso? Tá, poxa. É pra gente sair correndo. Bicho feio. É pra gente sair correndo. Não. Claro, se eu for correndo, você vai ver que é bom pra tosse, hein? É, eu tô com medo. Ai, meu Deus. O bicho parece uma muriçoca, véi. Mano, sério. Ele parou aqui do meu lado. Eita, que do meu... O que que tá, Miguel? Você tem que ir. Ai, nossa, eu não falei. Eita, eu quero que eu peguei. Eu não sei. Parar aqui, pra sempre. Pera, vocês não vão conseguir, pai. Você não vai conseguir. Eu quero, eu quero. Eu quero parar. De pouquinho, pouquinho. Vou ficar pro mundo. Cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho. Bonitinho. Eu quero que eu peguei. Socorro. Eita, cê. Lindo. Gente, alguém me salve. Oh, meu Deus do céu. Socorro. Tá, pô, coxa. Sai. Sendo aqui. Ele não fugou fora, pelo menos. Sai. Tá, pô, já. Miguel, só pra ele grudar em você. Eita, pê. Miguel. Sério, eu não sei o que eu peguei. Eu não sei o que eu peguei. Eu não sei o que eu peguei. Cachorrinho, cachorrinho. Cachorrinho. Cachorrinho, cachorrinho. Oh, cachorrinho, cachorrinho. Oh, cachorrinho. Eita, puxa. Cala a boca. Você não viu nada, hein, Meliote? Eu fui a mãozinha dele. Ah, tá. Eita. Não, Mr. Bean. Vou não, vou não. Acredite. Trabalho. Segura. O Domão foi? Já foi? Deixa eu ver. Eu já fui. Ele já foi, Dom? Já foi. Nós não temos muita certeza. Peraí. Vamos ficar aqui com você, né, Miquinho? Peraí. Ah, meu Deus. Gente, eu vou procurar a Xavi rapidinho aqui. Merda. Não dá pra olhar. Merda. Sai, 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 sai. 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 Sai, sai, sai. Verão. A verdade. Hoje, emants não tem acertado. Merda. Vamos lá. Tchau, tchau.